Todo mundo visualiza, quer saiba ou não. A visualização é o grande segredo do sucesso. E se olharmos para trás em nossas vidas e pensarmos sobre as coisas que aconteceram em nossa vida que foram muito boas para nós, podemos traçar isso até a visualização. Podemos ver o que visualizamos. Todo mundo faz isso. Os atletas usam isso o tempo todo. O que acontece com nossa imaginação se não praticarmos segurando algo na tela de nossa mente? Ela nos usa, não é? Sim. E começamos a ter essas imagens em nossa mente do que não queremos. Então você tem que exercitá-la, como uma rotina de exercícios, como se fosse correr uma maratona ou algo assim. Você tem que ter um plano. Lembre-se, na mente subconsciente, o que quer que você dê a ela, ela não pode perceber a diferença. É algo real ou é imaginário? Agora, a maioria das pessoas nunca entende isso. Então damos ao nosso subconsciente todos os tipos de inverdades que não queremos criar, mas estamos criando. Mas se usarmos isso com compreensão, apenas imagine, apenas imagine o que você pode criar. Esse é o nosso poder. Esse é o poder criativo. É assim que trabalhamos com o processo criativo. Não estamos tentando descobrir como chegar lá. Nós estamos lá. Essa é a chave. Estamos lá. Nos sentimos como se estivéssemos lá. Quando você faz isso e realmente exercita a disciplina, e pratica isso de novo e de novo, e realmente vive a partir desse lugar, você ficará surpreso com o que pode criar. Quando você pensa sobre a fé e sobre o medo, ambos exigem que você acredite em algo que não pode ver. Por que não escolher a fé? Agarre-se ao que você quer. Deliberadamente imagine isso. Examine cuidadosamente essa imagem. É isso que você realmente quer? E então confie no processo criativo. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Thiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges. E aí E aí E aí Obrigado.